Na Band FM, quem ama não esquece. Existem muitas diferenças entre as pessoas. E muitas delas podem acabar com o relacionamento. Mas o que eu aprendi é que se existirem duas coisas, só duas, qualquer relação pode dar certo. Eu tô falando de amor e respeito. Quando eu era mais jovem, eu fui fazer uma viagem pra outro estado com a minha família. Mas depois de alguns dias por lá, eu resolvi voltar antes e peguei um ônibus na rodoviária. A viagem era bem longa, mais de 30 horas. Mas pra minha sorte, sentou do meu lado uma moça linda. Simpática. Que veio conversando comigo o tempo todo. E que fez com que aquelas 30 horas passassem voando. Eu gostei muito da Lídia. Gostei assim, de cara. Fiquei encantado com ela. Mas eu percebi também que ela era um pouco mais, sei lá, recatada. E por isso, eu também fiquei na minha. No final da viagem, eu meio sem graça pedi o telefone dela. E senti que ela hesitou um pouco, mas me deu. A partir daquele dia, a gente passou a se falar bastante por mensagem. Só que eu logo descobri um pequeno detalhe, que poderia melar tudo. A Lídia deixou transparecer que era extremamente religiosa. Religiosa e praticante. Daquelas que vai à igreja mais de uma vez por semana. E aí, quando ela me perguntou sobre a minha religião e qual era a importância de Deus na minha vida. Falei que não era tão praticante, mas que tinha fé em Deus. O problema é que eu menti. Menti completamente, porque eu sempre fui ateu. É, pra muita gente pode até parecer um absurdo, mas... Eu nunca tive motivo nenhum pra acreditar realmente que Deus existe. Então, eu não acreditava. Eu não sei porque eu menti pra Lídia naquele momento. Mas alguma coisa me impediu de falar a verdade. Porque eu imaginei que se ela soubesse, ela não ia nem mais falar comigo. E eu, sabe-se lá porque, tava gostando demais de conversar com ela. Mas, sinceramente, ela falava tanto de Deus, que eu achei que hora ou outra eu ia acabar enjoando, pulando fora. Mas eu me enganei. Me enganei muito. Quanto mais os dias passavam, mais eu ia me interessando por ela. E depois de muita insistência minha, a Lídia topou me encontrar. Eu tinha chamado ela pra uma cerveja. Mas ela disse que não bebia. E, bem, tudo certo. Vamos tomar um sorvete. O importante era encontrar com ela pessoalmente. Você sabe, né, que pra mim as coisas são mais complicadas. Mas como assim? Você não pode... Não pode ficar com ninguém? Não pode namorar? Claro que eu posso, Douglas. Que ideia. Mas eu levo muito a sério, sabe? Eu não gosto de ficar por ficar. Eu gosto... Eu gosto de conversar. De conhecer. Sei lá, de ter uma intimidade antes de qualquer coisa. E a gente já fez tudo isso, né? A gente já se conheceu. A gente já se fala há semanas. É, é verdade. E alguma coisa me diz que você vai ser muito importante na minha vida. Mas eu prefiro que a gente vá com calma, entendeu? Eu sei que você não é muito adepto dessas coisas. Mas eu queria te propor uma coisinha. Eu queria que a gente orasse juntos por algumas semanas, pra que Deus nos mostrasse se é... Se é mesmo pra gente ficar junto, se é pra gente continuar. O que você acha? É, realmente não ia rolar. Aquilo não ia dar certo. Até então, eu tava tentando fingir que, apesar de não ser religioso, eu tinha fé. Eu acreditava em Deus. Mas aquilo já era demais. Era demais pra mim. E era demais também pra eu continuar enganando a Lídia. Não era certo. Onde eu tava me metendo, era óbvio que não ia dar certo. Desde que eu era criança, minha mãe já dizia que eu não acreditava em Deus. Como é que eu ia querer me relacionar com uma mulher como aquela? Não tinha como ela me propor uma coisa dessas. Então foi a gota d'água. Naquele momento, eu achei melhor abrir o jogo de uma vez com a Lídia. Até porque eu não queria magoá-la. Mas não teve jeito. Eu senti na hora uma decepção muito grande. Muito grande por parte dela. Muito mais por eu não acreditar em Deus do que pela minha mentira. Só que mesmo assim, inacreditavelmente, ela me disse que se eu não queria orar com ela, então ela ia orar sozinha. Eu achei até que ela não tinha entendido bem. Mas foi exatamente isso. Ela falou que mesmo eu sendo desse meu jeito, ela ainda sentia no coração dela que não era pra se afastar de mim. E que por isso, ia pedir pra Deus que mostrasse o caminho que ela deveria seguir. Olha, eu não entendi nada. Mesmo assim, eu e a Lídia continuamos conversando por mensagem, por vários dias. E eu não sabia mesmo o porquê. Mas eu tava cada vez gostando mais dela. Ela era engraçada, esperta, inteligente, esforçada, honesta, cheia de caráter, sabe? Eu nunca tinha conhecido uma mulher como ela. Até que um dia, do nada, ela me falou que tinha decidido dar uma chance pra nós. No fundo, eu ainda achava que aquilo não ia dar certo. Um era totalmente contra os princípios do outro. Mas por alguma razão, a gente decidiu tentar. E você ainda não acredita em Deus? Sabe por que mesmo contrariando tudo, a gente insiste em tentar? Porque Deus tem planos pra gente e eu sei, eu tenho certeza. Lídia, Deus não tem nada a ver com isso. Nós somos donos das nossas vidas. Esse seu Deus aí poderia inclusive atrapalhar a gente. Precisa falar sim. Tenha respeito, Douglas, por favor. Desculpa, desculpa. A gente vai aprender a lidar um com o outro. Eu sei que vai. E eu vou aprender. É, eu também acho. Meu coração diz que sim. Namorar com a Lídia era totalmente diferente de tudo o que eu já tinha feito na minha vida. Eu tive que me adaptar a um relacionamento bem diferente. Cheio de regras, costumes. Mas sei lá. Por ela, tava valendo a pena. No começo, a gente bateu um pouco de cabeça. Até pra entender e aceitar a forma do outro de enxergar a vida. E a gente ainda teve que enfrentar outras dificuldades, como a família dela, que não me aceitava de jeito nenhum. Mas a gente meio que foi se encontrando, porque se a gente tinha um ponto muito grande de diferença, a gente tinha outros milhares de semelhança. E isso sustentava o nosso amor. A gente foi aprendendo, principalmente, a respeitar o espaço um do outro. Depois de um ano de namoro, acredite você, nós nos casamos. A gente precisou conversar muito sobre isso. Sobre como seria esse casamento. Porque ela queria uma coisa, e eu, claro, queria a outra. Eu não queria igreja, nada disso. Mas pra ela, era muito importante. E no final, eu fiquei pensando que aquilo não significava nada pra mim. Absolutamente nada. Mas pra ela, significava muito. Então, mesmo que nada daquilo me agradasse, só de fazer a Lídia feliz. Ah, não tinha preço. Ver o sorriso dela era a minha maior conquista. Ver ela feliz era a minha maior prioridade. Logo depois, ela engravidou. E foi um momento de muita alegria pra nós. A gente passou todos os meses daquela gestação sonhando com o nosso filho. Animados. na expectativa. Mas quando a gravidez tava perto de completar seis meses, a coisa mudou. Tudo mudou. A Lídia começou a se sentir muito mal. Tava indo tudo bem, mas de repente, de repente, ela começou a passar muito mal. E nós corremos pro hospital. Chegando lá e depois de alguns exames, nós ouvimos que ela teria que ir pra um parto de emergência. Porque o bebê tava em sofrimento dentro da barriga dela. olha, a gente não tava esperando por aquilo. Eu não queria acreditar. Era muito cedo pro parto. Não era a hora ainda. Mas tinha que ser feito. Tinha que ser feito porque se ele não nascesse naquela hora, ele com certeza não sobreviveria. e até a Lídia poderia morrer. Era um risco pro bebê e pra ela. Quando meu filho Leonardo nasceu, eu nem pude pegá-lo no colo. Ele foi direto pra UTI porque era muito pequeno. Muito. Muito frágil. Eu me desesperei completamente. Foram momentos de pura angústia. Mas o pior ainda tava por vir. Algumas horas mais tarde, já no quarto com a Lídia, o médico veio conversar com a gente e nos deu a pior notícia. A pior de todas. Eu lembro que ele nem conseguia olhar pra gente direito, sabe? Ele começou a falar e eu lembro bem das palavras. E disse que se a gente quisesse se despedir, aquela era a hora. Porque o nosso filho não ia aguentar mais. O nosso filho não tinha como sobreviver. Não tinha. Não tinha mais nada que pudesse ser feito. Era só uma questão de tempo. a gente precisa ter fé, Douglas. Fé. Vamos confiar. Vamos orar pra Deus. Lídia, por favor, para com isso. Você ouviu. O médico tá dizendo. Não tem mais. Não tem mais nada que possa ser feito. Esse seu Deus aí, se existisse mesmo, não teria deixado isso acontecer. Essa que é verdade. Por favor. como você pode acreditar em Deus quando o seu filho tá morrendo? Você pode não acreditar, sabia? Mas eu acredito, Douglas. Eu confio. O meu Deus é o Deus que salva o meu filho, mesmo com os médicos dizendo que é impossível. Ah, por favor. Meu Deus. É o Deus que vai operar o milagre na nossa vida e eu confio. Confio tanto. Tanto. Eu tenho fé. Por favor. Tenta acreditar também, vai. Vem cá. Vem cá. Senta aqui comigo. Se não quiser rezar, não precisa rezar, mas fica aqui do meu lado e me dá sua mão pelo menos. Deixa eu segurar na sua mão. Sente a minha fé. Sinceramente, eu não queria. Eu não queria porque... porque eu tava com raiva. Raiva do mundo, de tudo que tava acontecendo. Por que que o meu filho tinha que tá passando por isso? por que que a gente tinha que passar por isso? Eu não tava entendendo. Nada pra mim tava fazendo sentido. Mas ela pediu tanto que eu atendi. Sentei do lado dela naquele quarto de hospital e nós ficamos de mãos dadas. Ficamos ali sei lá por quanto tempo enquanto ela rezava praquele Deus que ela tanto confiava. Eu só sei dizer que foram momentos muito difíceis. A gente chorou junto. A gente se abraçou e... e até entendeu que a partir dali não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. era só esperar. As horas foram passando e a gente não queria sair dali. A qualquer momento a gente poderia receber a notícia que... que o nosso filho tinha partido. cedo. Horas ali. Horas naquele quarto. Só nós dois. Naquela angústia. Até que no começo da noite um médico veio nos procurar. Olha, quando ele entrou no quarto a única coisa que eu sei dizer a você é que a gente tava esperando o pior. o pior mesmo. Mas pela fisionomia do médico pela maneira como ele entrou no quarto eu até me emociono de falar, sabe? Me emociono de lembrar. Ele tava com os olhos arregalados mas tinha até um certo sorriso no rosto. Ele começou a dizer que ninguém entendia. Ninguém tava entendendo mas o nosso filho o nosso pequeno Léo tava reagindo. O médico mesmo tava dizendo que era impossível. É totalmente impossível o que tá acontecendo mas tá acontecendo. Essas eram as palavras dele. o mesmo médico que tinha garantido pra gente que que não tinha mais como salvar o meu filho que falou pra gente se despedir dele tava naquele momento na nossa frente contando que o Léo tava reagindo que o meu filho tava lutando que o nosso filho tava vencendo. quando eu olhei pra Lídia na cama do hospital ela tava chorando mas era um choro de de emoção era como se ela tivesse dizendo pra mim tá vendo tá vendo o olhar dela era de confiança confiança em algo que eu demorei a vida inteira pra entender e foi a partir daquele momento que eu não pude deixar de acreditar simplesmente acreditar eu que desde criança achava que isso de milagre de Deus era baboseira que sempre tinha dito pra todo mundo que não acreditava em nada disso tava testemunhando a existência dele ali bem diante dos meus olhos foram quase três meses de hospital três meses de muitas batalhas de altos e baixos mas o Léo foi conseguindo passar por todas todas essas batalhas uma a uma mesmo que médico nenhum conseguisse entender ou acreditar e eu me curvei eu conheci um Deus que não desampara um Deus bom que olha até por aqueles que não acreditam nele porque hoje hoje eu sou a prova viva de que ele existe de verdade hoje eu sei que ele cuida da gente e eu sou muito grato grato demais a ele por ter salvado a vida do meu filho por ter salvado a minha vida também a Lídia realmente chegou na minha vida para transformar tudo mas antes quando a gente não concordava em muitas coisas nós soubemos nos adaptar nós aprendemos a ceder e a gente só conseguiu porque existia uma coisa existia algo que que foi o mais importante foi o principal entre nós respeito sempre sempre amor e respeito esses sim são os alicerces do nosso relacionamento e tem que ser assim viu tem que ser assim para todo mundo porque senão não tem como dar certo hoje graças a Lídia eu também tenho outra base forte na minha vida eu tenho Deus hoje eu confio na vontade e nos planos dele hoje eu tenho certeza absoluta que nunca nunca nós estaremos sozinhos por mais que a fase seja difícil por mais que o problema seja enorme Deus sempre estará com a gente de Legenda Adriana Zanotto